Muito bem, muito bem, hoje eu vou falar sobre semântica, sobre a importância da semântica, tá? E eu vou responder o comentário do Rafael, que eu falei no último vídeo que o próximo vai ser sobre isso, né? O Rafael deixou esse comentário aqui, olha só. Quando preciso criar tabelas, faço colunas separadas e trabalho somente com flexbox para resolver a responsividade, tá? Então ele falou, tem que fazer tabela lá para um negócio chato para caramba, para você fazer funcionar no celular, não funciona direito e tal. Então eu monto com flexbox, é tudo give ali, coloco ali, vai funcionar, é uma beleza. Colunas separadas, está resolvido. Cuidado, tá? Essa não é a solução, pode até ser, dependendo do que for sua tabela, mas deixa eu escrever então aqui um pouquinho de código. Vamos fazer uma tabela aqui, olha só. Vou criar um arquivo chamado index. Desse jeito. Vou dar o live server aqui. Aí, muito bem. E agora vamos escrever uma tabela. Então, olha só. Vou colocar uma table aqui. Na minha table vai ter um t-head, o cabeçalho da tabela. Dentro do t-head vai ter uma única tr. Essa tr vai ter algumas th. Então, a primeira th vai ter vendedor. A próxima vai ter janeiro, fevereiro e março. Desse jeito, legal? Agora aqui eu vou escrever um t-bar. Que é o corpo da minha tabela. E ela vai ter algumas trs com tds. Então, vai ter uma td aqui com o José. Com valores aleatórios aqui. Não é bem aleatório, né? Um, dois, três. Desse jeito. E eu vou colocar algumas linhas dessa. Muito bom. Tá ali a minha tabela. Acho que eu exagerei no tamanho da fonte aqui, né? Tá aí a minha tabela, legal? Ela já aparece como tabela, tá? Ela tem cara de tabela. E aí você pode parar e falar, poxa, mas é a responsividade, né? Quando faz assim. O cara tem que estar dando scroll horizontal e tal. É justamente esse o comentário lá do Rafael no vídeo. No vídeo que eu publiquei. Você pode olhar lá, tá? O vídeo de tabelas responsivas. A gente vai deixar o link aí embaixo também. Você pode clicar lá e ver como é que resolve esse problema da responsividade. Mas por que eu estou dizendo que tabela é um negócio importante, tá? Você tem que saber fazer isso aqui. Por que? Quer ver? Deixa eu mostrar um exemplo. Muito bem. Olha só. Eu abri isso aqui. Deixa eu aumentar a fonte aqui também. A galera do celular vai me matar se eu não fizer isso. Então eu abri aqui a minha tabela no links. O links é um navegador de texto. Ele não suporta CSS. CSS, ele não suporta JavaScript, ele não suporta fontes, cores, imagens, vídeos, nada disso. Mas ele suporta tabelas. Olha lá. Minha tabela apareceu e ela tem cara de tabela. Tá vendo? Por quê? Porque existe uma característica do seu HTML que tem mais a ver com o que ele representa do que com aquilo que está aparecendo na tela, que é a semântica. Quer dizer, o significado. Então você tem que escrever código que tem significado. As suas tags têm que fazer sentido. O que é isso aqui? Qualquer pessoa que olhar para isso que você está vendo na tela aqui vai dizer, ah, isso aqui é a tabela de preços ou é a tabela de comissões. Vai chamar do quê? De tabela. Então qual que é a tag certa? Tabela. Se você chama de tabela, ela vai indexar direito. O próprio Google pode entender o que é cada coluna. Um deficiente visual que entrar no site vai conseguir navegar. Tem leitores de tela que vão ler para ele. Ele pode dizer, lê os cabeçalhos para mim. E aí, ah, lê a linha a linha. Ele vai lendo só o nome do vendedor. Encontrou o vendedor que ele quer e deixa ler a célula inteira, sabe? Então você facilita um monte de coisas que se você tirar a estrutura de tabela, aí você perde esse vínculo, sabe? Não existe vínculo entre as linhas, não existe vínculo entre as colunas, não existe um jeito de navegar entre elas. E também não dá para fazer coisas tipo isso aqui, quer ver? Olha só. Está vendo aquele índex HTML ali? Eu vou copiar o meu índex HTML como índex XLS. Não, mas XLS é um arquivo de Excel, né? Que ideia maluca essa aí e tal. E aí eu vou mandar abrir esse arquivo. E olha aí que legal, está vendo? Então, se você trabalha com tabelas, um monte de aplicações conseguem ler a sua tabela, porque ela é uma tabela. Ela é visualmente uma tabela, mas o significado também é tabela. Então vale muito mais a pena você aprender a lidar com a tabela, torná-la responsiva, fazer o CSS para no celular funcionar direito, do que você quebrar um negócio que está dentro da natureza do próprio HTML e gerar tudo quanto é tipo de problema de compatibilidade, de acessibilidade, né? A gente acaba testando só no nosso caso de uso específico e esquece, por exemplo, o deficiente visual ou o próprio Google, uma futura integração e etc. Então escreve tabela para os dados que são visualmente uma tabela. Não usa tabela para fazer layout, não usa para outra coisa, mas para escrever tabelas de dados, a resposta certa é uma tabela. Legal? Valeu!